Fala galera bombada, atualizando o estúdio do Especialista pra vocês, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like nesse vídeo, que a gente já tirou, bateu a laje já, tá? Próxima vez que eu vim aqui pra vocês, tinha armado a laje, já bateu a laje, já tirou os palamentos, agora vai começar a revocar o estúdio do Especialista, aonde vai ser os vídeos mais estourados do Brasil, do mundo. E a gente tem inscritos fora do Brasil, Zé? Claro que tem. É isso aí. Tem inscrito aí. Tem em Portugal. Esse cantinho do YouTube vai ser aqui, galera. Ó, explicar mais uma vez como é que vai ser aqui. Eu vou sempre atualizar pra vocês aqui, como é que vai ser. Aqui vai ter uma mesinha, vai ter uma câmera aqui, de alta qualidade, né? Aqui a gente vai fazer um cenário. O dia que eu vou fazer o cenário, eu quero deixar a opinião de vocês. Olha quem tá aqui comigo. Uma box 3 caranuflada. E eu vou testar hoje, pela primeira vez, uma boombox, né, cara? Vamos ver como vai ficar o som aqui dentro. Entendeu, Zé? É, vamos começar a estrear, né? Vamos começar a estrear logo esse local aqui, onde vai ser todo dia. Eu vou estar fazendo vídeo pra vocês. Tá ansioso? Tá ansioso, cara. Rapaz, vamos com essa escora e cadê? Ah, tô indo rebocar. O cara veio aqui e limpou aqui. Cadê o rebocamento? O que eu tô querendo é gravar. Tá ansioso? Cara, ficou grande isso aqui, hein? Rapaz, galera. Ficou muito grande. Muito grande mesmo. Aqui é o banheiro. Olha o tamanho desse banheiro aqui, cara. César. Oi, tu? Tá maluco. Olha o tamanho desse aqui. Olha aí, cara. Olha aí o negócio. Olha só, cara. Aqui é o spot, Zé. Vamos colocar pra galera ali também. Deixa eu ligar essa caixa aqui por enquanto. Vamos ligar o box aqui também. Nosso Termo 3, vamos ligar o box aqui. Aí a janela. O carro de especialista ali embaixo. Vem, você tem que mostrar a nossa nova aquisição pra galera. O que você acha, Zé? A nova nave. Galera, especialista em comprar um carro diferente aí. Vamos mostrar pra galera, Zé? Vamos embora. Vamos embora. Posso dar um... Ó, a chave tá aqui no bom, mas a chave, né? Vamos mostrar a chave. Nova aquisição do especialista. BMW. Ele é diferente. Vamos fazer o seguinte. Vou mostrar a chave. E você deixa no comentário. Qual carro é? Qual modelo de BMW é? Eu faço o próximo vídeo. Entendeu, Zé? Pronto. Tá aqui a chave do carro, ó. Qual BMW é? Tem teto solado. Deixa a dica, né, Zé? Tem teto solar? Só essa dicazinha tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí se comentar lá, eu quero que vocês comentem qual carro, qual modelo de BMW é? Pra ver quem vai acertar. Aí a gente faz o vídeo mostrando o carro pra vocês. É isso aí. Vamos botar o som aqui pra testar como é que vai ser a primeira tocada aqui, né, Zé? Primeiro som a sair aqui do nosso estúdio novo. É isso aí. É isso aí pra esse estúdio aqui, cara. Vai ficar incrível, cara. Vai ter muita coisa bacana aqui pra vocês. Então, toma aí. Tem o Mox 3 camuflada. Deu uma bebida. Tá ótimo. É isso aí, galera. As coisas tá acontecendo, cara. Tudo no momento certo. Você também aí que tem um sonho, cara. Corra atrás, cara. Dá certo. Não anima não. Tem dias bacanas, tem dias ruins. Nem todos os dias é de glória. Você, logicamente, tem que correr atrás pra vender. Tem que correr atrás pra fazer o vídeo pra vocês. Não é fácil. É você que tem um sonho, cara. Corre atrás que dá certo. Dá certo. Acredita, você tem que acreditar que vai dar certo. Você acha que eu não abri aqui? Eu acreditei que ia dar certo e ponto, cara. E fui pra cima do negócio. É isso aí. Colocar, abrir o canal. Eu, Zé, tem sete meses que eu tô com esse canal. Olha que eu entrei com o negócio, gente. De coração aí. De alma aí. Entra pro dentro do negócio. Acelerado, pai. Ok, gente. A gente tá reconstruindo um estúdio, cara. Com sete meses, né, Zé? De canal? Sete meses. Mais de 800 mil visualizações já. 800 mil visualizações no canal? E aí, cara? Você vai ficar aí? Corre atrás do seu sonho e tem que acreditar, tá? Vai ter pessoas que vão te criticar. Vai ter pessoas que vão querer te atrapalhar. Vai ter pessoas que vão falar que você não vai conseguir. Mas você esquece isso aí. Tire sua vida e, ó. Não é não, Zé? Vamos que vamos. E vamos que vamos, cara. E ela é você, galera. Mais um vídeo do especialista pra vocês. Ela tá na melhor hora, cara. Ela tá na melhor hora. Ela tá na melhor hora. Aqui, acho que até antes do final do ano, galera, termina. Antes, Zé? Porque tem muita coisa aqui. Não é só fazer a obra, né? Além de você fazer essa obra todinha aqui. Você tem que imobiliar. Colocar... Comprar uma câmera profissional. Né, Zé? Comprar equipamento. Pra gente fazer um conteúdo mais top pra vocês aqui no canal. E os vídeos vão ficar pra lois, tá? Os vídeos vão ficar pancadas. Deixa eu testar mais um pouquinho com o box 3 aqui. Eu vou colocar uma... Eu vou colocar... Eu vou deixar a parte box 1000 aqui, galera. Só pra fazer... Só pra tocar. Vou botar um espaço aqui pra botar a 1000 aqui, cara. 3 led ligado aqui, assim. E deixa aí o cenário aqui, galera. Eu quero a opinião depois de vocês, tá? Quando for fazer o cenário... Eu vou mandar uns modelos aí, né, Zé? Pra galera pedir opinião também. É isso aí, galera. Só vim aqui mostrar pra vocês só como é que tá acontecendo o negócio. Cada vez que eu vou evoluindo aqui, eu vim mostrando. Vem se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Deixar o like nesse vídeo. E vem se inscrever. Tchau.